Cante ali com alegria no coração, igreja, o Senhor é a sua luz, amém? Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao teu lado estou, seguindo em tuas mãos, eu nada te veré Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor O que a igreja vai cantar, só? Só em te confiarei, eu nada terei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo e está E um dia voltará, no céu pra nos buscar Pra sempre reinar, aleluia O nosso Deus vai voltar, o nosso Jesus vai voltar Enquanto isso, nós somos adorados, nós somos fortalecendo nele Amém, tu és, amém? Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao teu lado estou, seguindo em tuas mãos, eu nada te veré Oh, 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 oh Só em ti confiarei, eu nada perderei, em frente eu irei Pois eu sei que vivo está, que um dia voltará no céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Só em ti confiarei, eu nada perderei, em frente eu irei Pois eu sei que vivo está, que um dia voltará no céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Aleluia, nós estamos com nosso Deus esta noite, amém? O que o Senhor vem, Ele vem, e é isso que nós estamos cantando agora Vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para nós agora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para nós agora vem Senhor Jesus Vem você Só em ti confiarei, eu nada perderei, em frente eu irei Pois eu sei que vivo está, que um dia voltará no céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia O nosso Deus vem, a igreja Jesus vem, sem demora ele vem, amém? E nós podemos falar para o Deus e para os céus E vem, Cristo está muito perto, amém? Que você não tenha medo, mas que você espera A igreja do Senhor Jesus se fortaleça nesse Deus